E agora, em dia, com a saúde. E chegou aquele momento bom, né? Os ouvintes esperam a semana inteira, mandam as dúvidas pra gente. E toda quarta-feira ele vem aqui com muito carinho, muito amor, né? Ajudar os nossos ouvintes. Bom dia, doutor Marcos Sterne. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro e desse grande programa Mulher Brasileira. Vamos, então, às dúvidas dos nossos ouvintes que ficam esperando a quarta-feira chegar, né, doutor? Adriana, segunda-feira eu tive uma avaliação do marcapasso que eu fiz. E o médico, o cardiologista, queria saber qual é o segredo da longevidade e essa vontade de estar falando sempre com otimismo. Aí eu falei que eu fazia exercício na minha mocidade em Porto Alegre. Eu lia muito e tento fazer o bem animando e auxiliando e confortando as pessoas que precisam de ajuda. Aí ele ficou... E o que mais? O senhor não pode imaginar. Essa longevidade, essa boa vontade, é porque eu dou entrevistas na Rádio Rio de Janeiro. Obrigada, doutor. É maravilhoso poder conversar com o senhor toda semana e poder aprender um pouquinho com todo o seu conhecimento. Ok, obrigado. É por isso que eu continuo lendo e estudando com 91 anos, Adriana. Maravilha, doutor. Eu espero chegar também aos 91 assim, hein? Vamos então às dúvidas dos ouvintes. A Marilza de São Gonçalo pergunta para que serve a erva aranto. Essa erva é muito boa. Ela protege o coração, reduz o estresse. Ela preserva a visão das pessoas. Ela também tem propriedade quanto ao câncer, tá entendendo? Uau. E trombose. Você pode fazer um chá ou fazer um suco, mas come cuidado da dosagem dela, Marilza. Isso é muito importante, tá? Joia. A Edna Paiva, da Vila Valqueire, pergunta. É verdade que a folha macho do eucalipto serve para curar dores na coluna? Se sim, como usar, né? Como usar a erva, né? É, Edna, essa pergunta muito boa faz lembrar há muitos anos atrás, ou 20 ou 30 anos atrás, quando eu fiz um curso lá no Jardim Botânico e falava muito dos eucalipto, árvores da febre, ou gomeira azul, eucalipto dos glóbulos. Suas folhas contêm eucaliptol, ácido eucalíptico e cânfora. Por isso que eu quero falar, ele tem a cânfora, e essa cânfora tem propriedades medicinais, aplicação terapêutica, é recomendado para dores na coluna com resultados satisfatórios, contusões, machucaduras, herpes, olha, e também para tratamento de feridas e reumatismo. Você pode fazer um chá e tomar três vezes ao dia, e fazer uma infusão das folhas e fazer com pressas duas, três vezes ao dia. É muito importante. Gostei muito dessa pergunta, foi valiosa, porque eu vou falar sempre do eucalipto, para a respiração, para a inalação, e você vê que você tocou num assunto muito importante, que também ajuda nas dores na coluna. Ok, Edna? Legal, Edna. A Carmen Costa, da Vila Valqueire, pergunta, ela gostaria de saber uma erva que seja boa para espinhela caída. É, é uma forte dor no estômago, no nosso cansaço, cansaço anormal. Faça o chá da vassourinha, arruda, salsa, cabelo de milho, porque arruda vai ajudar muito o Carmen Costa. O Eugênio, da Vila da Penha, pergunta se tem alguma dica de remédio caseiro para tratamento de herpes. Nós temos unha de gato, anti-inflamatório, aumenta a imunidade, pau d'arco, anti-inflamatório, e também ele é analgésico, olha, a equinácea, que aumenta a imunidade, o cajá, agno-castro, está entendendo? E draste, então você vai ver, esse agno-castro, estou lembrando, é para herpes labial, não, mas a unha de gato, pau d'arco e equinácea, você vai ter resultados muito bons em pouco tempo e procurar o seu médico, que é muito importante, meu amigo. Está bom, Eugênio? Joia, a Índia Lopes, né, que mandou para a gente, está sempre com a gente aqui ouvindo, mandou pelo WhatsApp. Qual erva é boa para o tratamento de bronquite? Olha, nós temos muitas ervas, muitas, eupatório, feno grego, funcho, rábano, essas ervas protegem a árvore respiratória, por exemplo, fazer um chá danjico, do guaco, guaco, eu sou fã número um do guaco, olha, nosso querido eucalipto, tabronquite, olha, o muçambé, azapeste, um arroio branco, o azapeste, muçambé e o guaco, você vai ter resultados muito bons, está bom, Índia? Índia. Joia. A Maura Ferreira de Bento Ribeiro pergunta, quais são os benefícios da hortelã? É digestivo, pra gases, antissético bucal, depurativo, está entendendo? Ele é analgésico, ele é analgésico, acalma dores de cabeça, cólicas intestinais, e é poderoso também, em uma dosagem certa, ele é vermístico, ouviu, Maura? Então você vê que é um leque muito grande, como eu sempre falo, aqui na Rádio Rio de Janeiro, Maura. Maravilha. A Leda Carla, da Hélia do Governador, pergunta se existe alguma erva que cure coceira no couro cabeludo e qual? Olha, você pode fazer, utilizar a sucupira, o timbom, o tiga vermelha, mas é que eu tenho sido muito feliz na indicação da calêndula. Você pode fazer uma infusão, fazer uma boa massagem no couro cabeludo, ou usar um sabonete de calêndula, entre no banho, molhe o seu cabelo, faça uma boa massagem com sabonete de calêndula, deixe durante um, dois minutos, enquanto você lava o restante do seu corpo, e depois é só enxaguar. Ok, Leda? Maravilha, doutor. Aí tem outra pergunta que gostaria de uma indicação de erva para baixar ácido úrico. Olha, nós temos, nós temos muitas, muitas ervas, mas o dente de leão, eu fui muito feliz, dente de leão, faça um chá, tome três vezes ao dia, adicionando uma colher de sobremesa do suco de limão, o chapéu de couro, a salsa parrilha, unha de gato, cabelo de milho, e olha, por que não a hortelã que nós acabamos de falar há pouco, mas o dente de leão, o sucesso é rápido, em pouco tempo, você vai ter um resultado satisfatório. Ok? Jóia, doutor. Então eu lembro aos ouvintes, né, doutor Marcos, que todo mundo pode mandar as dúvidas para cá, né, durante a semana, qualquer dia, que a gente passa para o senhor. E aí, quarta-feira, o senhor sempre está aqui com a gente, ajudando os nossos ouvintes. Queria agradecer, claro, mais uma vez. Obrigada do fundo do coração, né? E aí, quarta-feira que vem, a gente conversa novamente. Uma excelente semana para o senhor. Muito obrigado para nós todos, com muita saúde, para todos os ouvintes e toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, inclusive aos diretores. Ok? Obrigada, doutor Marcos. Um beijo.